Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o FactoryTown. Bom, vocês podem ver que eu fiz, eu não fiz muitas alterações, eu só, o que eu fiz? Eu alterei aqui as esteiras, eu troquei a maior parte aqui para a esteira de ferro, e deixa eu ver, está vendo a entrega de medicina aqui, de óleos aqui no caso, já está extrapolando aqui, coloquei também a entrega de peixe aqui para também extrapolar, está sobrando peixe, Já chegamos em 300% de produção por felicidade, eu falei que eu ia entrar na mana, mas antes de entrar na mana, eu quero dar uma passadinha com vocês pela parte do vapor, o vapor, querendo ou não, ele é importante também, Ele dá um aumento de produção de 50% nas construções, não é muito bom deixar o vapor de lado e já partir direto para a mana, no caso aqui eu ia partir direto, mas eu acho melhor não, vamos dar uma entradinha no vapor, Deixa eu ver se eu estou estocando aqui, estou estocando pedra, deixa eu ver se estou estocando ferro, estou estocando ferro aqui também, beleza, tem bastante ferro já guardado, acumulado, o que eu preciso agora? Eu preciso, para começar a mexer com o vapor, eu preciso da tubulação, tá, as pesquisas estão sendo feitas, acho que já foram quase todas já, deixa eu dar uma olhada aqui, É, já foram todos, só falta com moeda roxa, para ter moeda roxa não tem jeito, tem que ter mana, precisa dar mana para a moeda roxa, não tem outra maneira de pegar moeda roxa sem mana, tá, que eu saiba não tem, O que a gente precisa? A gente precisa começar a produzir a tubulação que vai carregar esse vapor, tá, aqui no meio aqui, ó, é, praticamente aqui está toda a nossa produção de entrega aqui, Dei uma abaixadinha ali porque eu parei de entregar pedra aqui, que eu estou estocando pedra aqui, ó, mas já já voltou normal, é, vai subir aqui, vai ir acima de 300% de novo, O que que eu preciso começar a produzir aqui? Eu preciso começar a produzir tubulação, então, como aqui eu só produzo, é, as linhas férreas, né, eu vou colocar aqui para produzir, é, tubo de vapor também, tá, vou aumentar aqui a produtividade, Começar a produzir tubo de vapor aqui, deixa eu ver se tem acumulado aqui, já estava começando, ah, tem uma boa quantidade de aqui acumulada, E aqui eu vou fazer mais um celeiro, e ele vai armazenar, Peraí, deixa eu primeiro colocar o, o agarrador, se não, já sabe, né, e vai puxar tubo de vapor, Tá, é, não, como é que eu posso dizer, tem um pouco de atenção, tá, para a parte do vapor, E ela ajuda muito, tá, na produtividade, mas 50% faz uma baita diferença, tá, Deixa eu ver aqui agora, como é que funciona o, o sistema de vapor, Primeira coisa que você precisa é, cadê, um gerador a vapor, tá, consome mil moedas, sem tijolo de pedra, E sem placa de ferro, como eu já tenho bastante, é, coisa guardada, eu vou construir aqui uma aqui, Para vocês terem noção, tá, mas antes eu vou fazer um furinho aqui, ó, no chão, para a água, tá, Que eu quero distribuir a partir daqui, a minha malha de vapor, eu quero melhorar a minha produção, Toda essa área aqui, assim, ó, então deixa eu fazer um, uma poça aqui d'água, Aqui assim, beleza, por que que eu tô fazendo? Porque precisa de água, né, claro, para criar vapor, né, quem joga Oxygen Ore Included aí, Sabe exatamente o que eu tô falando, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um gerador a vapor, tá, depois eu vou fazer outros, Aqui eu vou fazer um só para mostrar como funciona o sistema, tá, Aqui ele dá uma breve explicação, ó lá, ele já começa a ser abastecido com água, tá, Só que falta combustível, o que que é o combustível? Madeira, fertilizante, carvão e magma, tá, pode ser qualquer um deles, O que que eu vou fazer? É, eu vou abastecer com madeira, tá, eu vou abastecer com madeira, Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui mais um reflorestador, Não precisa de muito, tá, não precisa de muita madeira, não, é bem pouco, Será que a última vez que eu olhei não tava precisando nem de madeira, tá, A última vez que eu olhei, eu vou fazer um teste aqui só para a gente ver, ó, Tá vendo? Aí ele mostra aqui para você, ó, Que ele tá produzindo 500 unidades por segundo de vapor, E a rede de vapor atualmente tá 100%, Por isso que ela tá mostrando ali, ó, 100%, tá, Cada edifício que eu, que eu for liberar o vapor, A eletricidade, a eletricidade não, né, a energia por vapor, Cada edifício desse, ele vai ganhar um aumento de produtividade Conforme a quantidade de vapor que entra, tá, Então eu venho aqui, tubos, vapor, Olha lá, esse daqui, essa bolinha aqui, ó, É um conector de vapor, tá, Então qualquer lugar que eu, que tenha um conector de vapor, Vai ter um aumento na produção, Então eu vou puxar a tubulação para cá, Ah, tá, outro detalhe antes de puxar a tubulação, Os edifícios que são afetados pela, Pelo poder do vapor, Eles ficam com esse, Com esse quadrado aqui em volta aqui, Mais, mais clarinho, tá vendo? Esse quadrado aqui, tá vendo? Esse aqui não é, A fazenda não é afetada por vapor, Onde mais? Ó, o pasto é, Ó, os armazéns não são afetados por vapor, Ó, o reflorestador não é afetado por vapor, Tá, então esses edifícios, Ó, a mina não é afetada por vapor, Tá, então esses edifícios, Eles não ganham bônus de produtividade, Se eles não tiverem esse quadrado aqui em volta dele, Então vamos puxar aqui uma tubulação agora aqui, ó, Quanto eu tenho de tubo de vapor disponível? Tenho 105, Ó, vou puxar por aqui em linha reta, Ó, vou pegar todos esses edifícios aqui, E vou pegar, Aqui também, Eu falei que a fazenda, Pera aí, é a fazenda, isso mesmo, A fazenda não é afetada, Vou passar por aqui, ó, Deixa eu ver se passou aqui, Ó, Vamos pegar esse aqui também, Aqui também, Onde mais? Por enquanto aqui, Só pra gente fazer um teste, Tá vendo que aqui ficou com o conector de vapor? Se não tiver o conector, Não funciona, tá? Então você, Eita, Pera aí que eu fiz besteira aqui, Eu dei tubo de vapor, Aqui, Isso, Então o que você tem que fazer nesses edifícios que ficaram sem? Você tem que colocar o conector de vapor, Tá? Então tem que colocar um aqui em qualquer lugar, Desde que passe em cima do cano, Colocar um aqui, Aqui também tá sem, Onde mais? Aqui tá sem, Aqui tá sem, E aqui tá sem, Toda hora que eu passei aqui até agora, Ó, Vou colocar um aqui, E aqui também tá sem, E eu vou colocar o cano, Ligando esse aqui que faltou, O que vai acontecer agora? Todos os edifícios que estão recebendo vapor, Eles vão ter esse símbolozinho aqui, ó, Poder do vapor mais 50%, Quer dizer que ele tá recebendo 100% do que ele precisa, Tá? Se a gente der uma olhada na turbina aqui agora, Você vê que a produção aqui, ó, Ela tá em 167%, Tá gastando 300 dos 500 que são produzidos aqui, Então, Tá, Tá ok, Você vê aqui o que eu falei, Que não tava precisando da entrada de, De, De combustível? Não sei, Acho que, Acho que, Acho que eles vão arrumar isso aí ainda, Porque tá tendo um aumento de produtividade, Mesmo sem queimar o combustível, Tá vendo aqui, ó, Tem 100% do normal, né, Da, Da, Da produção normal, 100%, 310% de, De felicidade, E mais 50% do vapor, Tá? Então, Eu tô ganhando o bônus aqui, Sem colocar, É, Combustível, Pra queimar aqui o vapor, Tá? Conforme eu for aumentando essa malha, Cada edifício, Ele consome, Tem uma quantidade que ele precisa, Tá vendo? Cada um aqui, Tá consumindo 25 de vapor, Tá vendo? É, Deixa eu ver aqui, É que se não tiver conectado, Ele não mostra, Então, Eu vou continuar aumentando, Essa produtividade dos edifícios, Ó, Vou colocar mais tubo de vapor aqui, Colocar mais tubo aqui, Tem 131 tubo ainda, Ó, Aqui, Nem precisa, Né, Essa parte de cá, Nem precisa, Vou continuar, Se você quiser ir colocando conector, É só você ir soltando, Dentro dos edifícios, Tá? Ó lá, E aí, Ele vai colocando conector automático, Essa área aqui de cima aqui, Já já, Eu vou precisar produzir bastante, Então, Eu vou colocar também aqui, Vamos ver agora, Se a produção ficou acima da necessidade, Se a necessidade ficou acima da produção, Ainda não, Ainda tá em 450 de 500, Então, Conforme for aumentando a sua necessidade de, De vapor, Aqui embaixo, Ainda não, Não aumentei, Né, A malha, Né, Vou aumentar aqui embaixo, Então, Ó, Aumentar aqui, 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 E aqui, Por que que normalmente o pessoal não usa tubulação? Porque você precisa da tubulação, Pra fazer os tubos de mana, E aí, É quando a gente, Eu vou fazer um vídeo explicando, Separado, Tá? A parte da mana, Porque, É meio complicadinho mesmo, Mas eu vou ligar tudo que eu tenho aqui no vapor, Que é pra vocês terem uma ideia do funcionamento, Talvez tem mais alguma coisa que faltou aqui, Tem quanto? 96 ainda, Produz bem rápido, Tá? Tubulação, Só ter ferro guardado que, E ali embaixo também, Vamos puxar o máximo que puder, Aqui, É, Aqui tá produzindo prego, Vamos puxar pra cá também, Aí, Eu acho que agora, Todos os meus edifícios estão, Estão com vapor, Ah, Mas aqui não tá sendo usado, Essa área aqui não tá sendo usada, Ou aqui também vai, Aqui começou, Agora vamos dar uma olhada na produção, Tá vendo? Agora, A minha exigência, É 925, E eu só tenho 500, De produção de vapor, Então, Os edifícios agora, Estão dividindo, Esse poder do vapor, Tá vendo? Em vez dele ter 25 unidades aqui, Ele só tá com, 13.5, E tá me dando um aumento, De produtividade aqui, De 27%, Se eu quiser, Aumentar esse valor, De novo, Pra 50%, O que que eu preciso? Eu preciso só de mais uma usina, Que cada uma produz 500, Né? Cada gerador produz 500, Então, Se eu colocar mais um, Já vai abastecer, A base inteira, Então, Eu vou colocar mais um gerador a vapor, Pode ser, Vou pôr aqui, Que aí eu ponho os outros, Se precisar, Depois junto, E tem que conectar o cano, Tá? Não esquece o tubo, Ah, Já tá conectado, Beleza, Olha lá agora, Como é que ficou, Olha lá, Suplimento, Olha lá, Suplimento, Mil, Demanda 925, 108% capacidade, Número de produção 2, Número de consumidores 37 edifícios, Então agora, Todos os meus edifícios, Estão com mais 50% de produção, Tá? O que que é aqui? Aqui, Beleza, O que que eu tô produzindo aqui? Ah, tá, Aqui é frango, O frango tá, Tá indo além da necessidade, Eu acho que tá meio parada aqui, A parte do frango, Porque tem que trocar Essas daqui de baixo aqui, Ó, Eu não conseguia mexer na parte de baixo, Aí, Colocar aqui de volta, E, Colocar aqui de volta, Beleza, Aí, Ótimo, Agora o frango voltou ao normal, Deixa eu ver o que mais faltou aqui, Então agora a nossa base inteira, Tá com mais 50% de produção, Tá? E, Pra aumentar o próximo nível agora, Da nossa base, A gente precisa de, Sem tijolo de mana, Tá? Como é que consegue tijolo de mana? Aqui na fornalha mágica, Tá? A gente tem a fornalha mágica aqui, Ó, Se você for aqui na receita, Você vê aqui que tem o tijolo de mana, Tá? Pra produzir o tijolo de mana, Eu preciso de, O cristal de mana, Combustível, 10 segundos, E um tijolo de pedra, Tá? Então eu ainda preciso fornecer, O tijolo de pedra aqui, Tem pedra aqui em cima, Ó, Eu posso até pegar essa pedra, E fornecer, Então o que eu vou fazer, Eu vou dar uma alisada, Nesse terreno aqui, Porque a mina é meio complicado, De pôr ela em terreno, Muito ruim, Vou dar uma alisada, Nessa parte aqui, Ó, Vou pôr uma mina, Acho que é aqui desse lado aqui, Ó, Vou pôr uma mina, Eu vou fornecer pedra pra ali, Eu vou limpar essa área aqui, Ó, O que eles quiserem, Abaixar o terreno aqui, Abaixar não, Beleza, Agora eu vou dar uma limpada, Nesses recursos aqui, Isso aqui eu não vou usar, Essas ervas aqui, Limpar isso aqui também, Tá me atrapalhando, E eu vou pôr uma mina aqui, É difícil, Mina, Eu poderia usar outra, Poderia, Mas pode estragar a minha produção, Tá? Se eu colocar ali, Mais uma ali, Eu vou aproveitar essa pedra aqui, Que já tá no esquema, Vou pôr agora uma pedreira aqui, Pra fazer os tijolos, Os tijolos, Pedreira, Aqui, Aqui eu vou produzir pedra, E aqui eu vou produzir, Tijolo de pedra, Vou colocar aqui, Vou colocar aqui agora, Duas, Esteira de metal, Vou colocar um agarrador, Pra puxar a pedra, Ali pra dentro, Vou aumentar, Essa produtividade aqui, Pro máximo que eu puder, Tá? E vou puxar a pedra, Lá pro, Pra cá, Tá? Agora não esquece, Que eu também preciso, É, Liberar, Essa, Essa, Eu não coloquei aqui, Pra fazer, Tijolo de mana, Tijolo de mana, Aí, Eu preciso agora, Colocar no armazém, Né? Pra eu poder utilizar, Essas, Esses tijolos, Né? Pra ficarem disponíveis, Então eu preciso de um armazém, Tá aqui o armazém, Já, Vou colocar aqui mesmo, E aqui eu ponho, Um agarrador, E vai puxar, Tijolos, De mana, E aqui, Uma passadeirinha, Levando pra lá, Aí já começou a acumular, Já, Umas pouquinhas, Vai enchendo ali, Então quando tiver, Sem, Eu posso fazer, O, 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 O meu upgrade da base, Né? Posso fazer o meu upgrade da base, Level 7, Pro, Level 8, Tá? Eu não sei porque, Tá? Mas tá produzindo, O vapor mesmo, Sem, Sem combustível, Tá? Era pra tá queimando combustível, Tá vendo aqui, Essa parte de baixo aqui, Era pra tá queimando combustível, Era pra tá aumentando, O poder de vapor, É, Conforme fosse queimando, Mas não, Não tá acontecendo, Tá? Tá produzindo, Tá tendo esse aumento, Da produtividade, Mesmo sem, Talvez eles arrumem no próximo patch, Tá? Porque antes tava funcionando, Entrega de peixe aqui, Tá de boa, Aqui tá ok, Melhorei aqui também, Acho que eu vou, Trocar essas, É que aqui não precisa trocar, Por quê? Porque, Porque, Tá vendo, Já tá produzindo, Mais do que é necessário, Já aqui, O frango tá, Tá de boa aqui, Posso, Poderia até, Trocar aqui pra, Eu tenho 187, Já, É, Esteiras de, De metal, Deixa eu dar uma olhada, Agora ali, Na minha escola, O que que eu tenho aqui, Agora eu, Não tem jeito, Tá, Agora eu preciso de, De moeda roxa, Pra ter moeda roxa, Eu preciso de, Mana, Tá, Preciso de mana, Não tem jeito, O que que eu preciso aqui, Pra começar, A entrar na mana, Tá, Eu vou fazer um vídeo separado, Mas, A princípio aqui, A gente já tem o básico, Tá, Que são os cristais de mana, Eles já estão disponíveis, Tá, É, As pesquisas também, Já foram feitas, Referente, Ao, A parte do, Do transmissor, Receptor, E carregador de mana, Tá, Eu já falei, Vou fazer um vídeo separado, Pode ficar tranquilo, Mas pra gente começar a utilizar, De fato, Essa mana, Que a gente tem, A gente precisa dos, Dos tijolos de mana, E eu tô começando a acumular, Já, Tá, Então eu preciso, No mínimo aqui, Pra começar a usar a mana, Preciso de 40, Mais 20, 60, Mais 20, 80, Então eu preciso de, No mínimo, 80 tijolos de mana, Pra iniciar alguma coisa, Tá, Atualmente eu só tô com 30, É, Eu vou, Eu vou dar uma limpada aqui, Nessa área aqui, Nessa parte aqui, Eu não tô, Não tô mais usando aqui, Né, Vou dar uma limpadinha aqui, Limpadinha aqui, Isso aqui já era, Não preciso mais, Eu acho que eu, Acho que eu não tô acumulando mais, Placa de madeira, Né, É, Eu não tô mais acumulando placa de madeira, Eu tô com 244, Só, E não tá aumentando, Deixa eu fazer um, Um celeiro aqui, Começar a armazenar, Umas plaquinhas de madeira, Pra cá, E vou pôr um impulsor, Pra cima, Aí quando eu encher ali, Ele volta, A produzir de novo, Pro lado de cá, Deixa eu ver se já produziu alguma coisa aqui, Hum, Cadê? 43, Beleza, Já dá pra usar o transmissor, Então aqui a gente já tem, Cristal de mana já armazenado, Certo? Cristalzinho de mana já tá armazenado, Como funciona? Eu preciso transmitir, Essa mana, Pra, É, Pra um outro lugar, Mas como é que eu transmito essa mana? Pra transmitir ela, Eu preciso da tubulação de mana, Tá? Onde fabrica a tubulação de mana? Na fornalha mágica também, Tá? Aqui ó, Receita, Olha lá, Tubo de mana, É, Eu vou produzir, Eu vou fazer isso aqui? Não, Não vou fazer isso aqui, Tá? Aqui que eu vou fazer, Eu vou fazer uma fornalha mágica, Lá onde eu tô armazenando, Cadê? Aqui, Tubulação, Vou fazer uma fornalha mágica aqui, Edifício, Fornalha mágica, Cadê? Fazer uma fornalha mágica aqui, Tá? O que que ela vai fazer? Ela vai fazer tubulação de mana, Então ela precisa receber cristal de mana, E precisa receber, É, Tubo de vapor, Então eu vou, Puxar daqui, É, Uma esteirinha, Eu primeiro colocar o agarrador, Apesar que aqui só tem tubo, Né? Só tem tubo, Então, Não faz diferença, Começou a encher com tubulação, Tá? O que que eu preciso aqui agora? Eu preciso dos cristais de mana, O mais perto que eu tenho, São esses aqui, Tá? Que eu tô puxando aqui, Deixa eu ver se tem mais algum aqui, Mais próximo, Aparentemente não, Tem aqui, Mas tá um pouco longe, Aqui tem bastante, Que também é um ótimo lugar, Para fazer uma mina, Tá? Depois, Mais pro leite aí, Fazer uma mina ali naquela área, E agora eu preciso puxar, É, Cristal de mana, Daqui, Pra lá, Tá? E eu vou puxar com o que eu tenho, De mais rápido pra puxar, Que é, As minhas passadeirinhas aqui, De, De ferro, Vou vir por aqui, Por aqui, E depois a gente faz algumas alterações, Se for necessário, Mas eu preciso que esses cristais, Cheguem até lá, Tá? Fora isso, Eu também preciso de combustível, É, Deixa eu ver aqui, Eu posso aprontar, Tem carvão aqui pertinho, Tem carvão aqui pertinho, Então o que eu vou fazer, Eu vou colocar aqui, E não preciso de muito, Tá? Eu preciso de carvão, O carvão, Ele faz quatro unidades, Se não me engano, O carvão, Cada dois carvão, Eu vou conseguir produzir um tubo, Então o que eu vou fazer, Eu vou aproveitar, Que aqui já tá no esquema, E eu acho que eu vou colocar, Uma mina de carvão aqui, Vou colocar uma mina de carvão, Pra tirar esses caras dali, E deixar essa mina, Suprindo toda essa área aqui, Eu vou tirar dois recursos daqui, Aqui, Aqui eu consigo pegar praticamente tudo, É, Eu vou pôr aqui, Uma mina de carvão, Vamos pegar o carvão aqui, E aqui eu vou começar, A distribuir, Aqui pode ser, A esteira comum, Tá bem na minha frente, Eu se eu zerro ela, Aqui eu vou colocar, Um agarrador, Você pode, Saco, Não preciso mais de vocês dois, Uma mina só vai dar conta de tudo, Aqui eu vou colocar outra, Pra cá, Mas o impulsor, Vai ser, Pra lá, Aí, beleza, E agora eu vou fazer, Uma outra saída, Pra levar, Direto lá pra fornalha mágica, Como é que eu faço isso? Mesmo esqueminha de sempre, Subo ali, A altura mínima, Dois de altura, Coloco, Eu poderia subir três, Na verdade, Mas eu vou subir só dois, Que eu já vou puxar dali direto, Vamos, 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 Puxa, Puxa, Altura não vai dar, Claro que vai, Aí, Certinho, E daqui eu vou puxar, O que eu tenho de mais rápido, Pra lá, Colocar aqui um agarrador agora, Perfeito, Já vai iniciar a produção, Já de, Tubos de mana, E eu preciso colocar agora, Um celeiro, Pra armazenar, Essa tubulação de mana, Olha lá, Tubos de mana, Já iniciou, A armazenagem, Eu tô produzindo aqui, Ai caramba, Começou a vir tijolo pra cá, Deixa eu colocar aqui, Esse negócio virado pra lá, Vou pôr um agarrador aqui, E, E, Cadê, Aqui ó, Cristal de mana, Isso aqui eu, Agora lascou, Porque, Quando tá no celeiro, Eu posso usar, Beleza, Já já eu consigo gastar isso aí tudo, Tenho 50 aqui, 80, Mais 30, Beleza, Já dá pra começar a usar já, Então agora a gente tá produzindo, Tubulação de mana, Tá, A gente já tem bloco de mana, Tá, E a partir desse momento, A gente já pode começar agora, A, É, A encantar, Determinados materiais, Como é que faz isso? Com o encantador, O problema é, Que eu consegui achar uma entrada aqui, Né, Pro encantador, Ideal seria colocar ele desse lado aqui, Encantador, Só que tá muito, Tem muita coisa ainda aqui, Pra ser retirada, Tá, Mas eu vou fazer aqui, Só pra vocês terem uma ideia, De como funciona, É difícil, Cadê o encantador, Cadê o encantador, Aqui, Encantador, Tu gasta 20 blocos de, Tijolos de mana, Tá, Como é que ele funciona? Ele tem uma entradinha aqui, Pra escolher a receita, Tá vendo? E você manda, Esses objetos aqui, Pra dentro dele, Tá, E ele retorna, Pra você, Os objetos mágicos, Tá, Quase todos aqui, Produzem moedas roxas, Tá, Só um que não, Que é o, Que é a poção de vida, Tá, Ela produz 8 moedas azul, Nem vale a pena fazer, Então aqui, Pra gente, O mais fácil, Que a gente tem pra fazer aqui, É a lanterna, Tá, Que ela usa, É, A placa de madeira reforçada, Que a gente tá aqui do lado, Tá, Ela também usa, A pedra polida, Que a gente consegue fazer, Na pedreira aqui, Aquela pedreira ali, Tá parada, A gente pode colocar ela, Pra fazer pedra polida também, Ó, Ela vai iniciar, A produção de pedra polida, Eu vou virar ela, Pra cá, Pra, E colocar um agarrador aqui, Pra ela puxar só, Tijolo pra cá, Selecionar, Tijolo, Tijolo de pedra, Beleza, E aqui eu vou pôr pra fazer, A lanterna, Tá, Onde é que tá armazenada aqui, Acho que é aqui, Né, Não, Cadê, É aqui, Ó, Por que que parou a produção aqui, O que que tá acontecendo, Não tá chegando ferro, O que que é, Por que parou de chegar ferro aqui, Ah tá, Eu tô gastando muito ferro, Nessa parte aqui de baixo, Aqui ó, Vou aumentar essa produtividade, De ferro aqui mano, Tá no máximo aqui, Já tá com vapor, Tá entrando material, Só tá demorando, Pra chegar lá, Vou aumentar aqui, Essa produtividade aqui ó, Trocando o máximo possível, Pra ferro, Aí, Tá trocando a, As esteiras, Você tem um ganho de, De produtividade, Tá, Não esqueçam disso, Aqui, Vem pra cá, Dá uma girada no mapa, Aqui, E aqui, Vem pra cá, E aqui, Vem pra cá, Eu preciso que chegue, Ferro aqui de novo, Deixa eu ver, Eu precisaria de mais uma forja né, A forja aqui, Tá devagar, Uma forja só, Tá ruim, Eu tenho bastante prego armazenado, Mas, O problema é que se eu parar de, De produzir prego, Vou tomar na cabeça, Então, Vou fazer o seguinte, Deixa eu pensar, Hum, Mais uma forja seria ideal, Eu levaria direto pra cá, O que eu tenho aqui armazenado aqui, Eu tenho bastante armazenado, Mas, Eu não, Não queria tirar daqui, Pra, Mas, Eu preciso das placas, Isso aí é das placas, Aqui, Pra começar a produção do, Deixa eu ver, O que eu posso fazer aqui, É que aqui, Minha produção tá sem parar, Produzindo tubo de vapor né, Enquanto isso aqui não encher, Não, Isso aqui não, Ah, Tá quase cheio já, É que esse aqui vai encher, Depois vai encher esse né, Então, Ainda vai demorar um pouquinho, Então, Eu preciso de mais ferro mesmo, Não tem jeito, Preciso produzir mais, E aqui, Como é que tá a produção, Tá produzindo prego, Por que que aqui tem prego, Por que essa porta, Tá produzindo prego agora, Tá bom né, Caramba, Eu tenho um monte de prego aqui, Armazenado, Tem que chegar até aqui ó, E aqui, E aqui eu tenho mais prego, Produzindo prego demais, Produzindo muito prego, Vou fazer o seguinte, Eu vou trocar aqui a produção, Pra, Pra placa de ferro, Vou parar de produzir prego, Vou parar de produzir prego, E vou limpar, E vou mudar esse impulsor aqui, Pra cá, Peraí, Que eu tenho que limpar aqui agora, Que não pode entrar prego aqui, Então tira aqui, Aqui, E, Beleza, Aí melhorou já, Vamos trocar aqui também, Dessa velocidade aqui, Aí, Boa, Agora sim, Quando encher aqui, Vai começar a mandar, Já começou a mandar pra lá, Pra produção de placa, Então eu tenho que chegar com essas placas até aqui, Eu tenho que chegar com a pedra polida, Até aqui também, Então vamos por cima, Né? Esquemão de sempre, Começar aqui, Da onde você quer que chegue, Pra onde, Da onde vai sair, Então aqui vai, Um, Dois, Três, E o quarto, É o andame, E aí eu posso colocar agora, Um arco colado no andame, Mais um arco acima desse arco, Não, Desculpa, Esse arco aqui sai, Aí, Assim, E eu acho que aqui, Eu já consigo passar por cima das casas, Aí, Passar pra cá, E vai retirar daqui, Né? Então, Daqui, O dois, Três, E o quarto é um andame, Tá certo? Tá certo, É esse lado mesmo, É, Tem que colocar uma agarradora, Aqui, Ele vai puxar a pedra polida, Pedra polida, Agora isso aqui, Eu acho que é aqui, Né? Solta sempre no meio dia, Então, Então eu errei, Era um pro lado, Droga, Aí, Pra cá, E veio um a mais aqui, Tem um colado nesse, Nesse andame, Aqui, Aí, Boa, Vamos tirar agora o que é desnecessário, E agora eu consigo, Mandar direto, Pra lá, Só que eu fiz, A passadeira errada, Né? Coisa errada aqui, Tá, Peraí, 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 Construir outro aqui, Aqui, E aqui, Aí, Parece, Fiz um pra cima, Né? Então vai puxar, Tá errado isso aqui, Sai, Isso aqui sai, Este sai, Este sai, Este sai, Aqui, Aqui, Colado nesse andame, É um desse, Um desse, E aqui vai outro andame, Assim vai, Na verdade era um a menos ali, Mas tá bom, Aí, Pedra polida, Direto, Pra cá, Perfeito, Pedra polida, Produz rapidinho, Tá? Pode ficar tranquilo, Tá com o bônus máximo aqui, De produção, Agora tá, Também tá com o poder do vapor, Ok, E agora a gente precisa começar, A entregar aqui, A porcaria das, Tábuas, Por que que chegou nesse celeiro aqui? Caramba, Mano, O jogo não tá me ajudando, Ahn, Cadê? Agarrador, Eu sempre tô deixando o celeiro, Vou dar uma pausa aqui, Mudar aqui pra, Placa reforçada, Entrou um monte de barra de ferro aqui, Mano, Aqui é o que? Barra de ferro, Vou mandar de novo pra esse sistema aqui, O que que tá faltando chegar aqui? Barra de ferro, Por que que não tá entrando as barras de ferro ali? O que aconteceu? Ah, Tá parado aqui, Aí, Entregou a barra de ferro direto aqui pra dentro, Então eu vou colocar aqui, Um agarrador, Vou dar pausa, Tirar essas barras de ferro daqui de dentro, Aí, Solta a pausa, Aí, Pra tirar essas barras daqui, E, Tirar os pregos também, Tirar o prego, O outro agarrador, Tirado pra onde precisa de prego, Filtro, Prego, E, Badeira, Aí, Aí vai limpar, E vai ficar agora só as placas, Perfeito, E agora eu preciso tirar daqui as placas, E mandar pra cá, Por onde eu posso passar, Vários lugares aqui que eu posso passar, Mas eu acho que eu vou usar, Essa área aqui do meio, Que eu deixei livre aqui, É o mesmo esquema de sempre, Dois pilares pra começar, E aqui eu acho que eu vou puxar a linha reta aqui, Não sei nem, Tô tentando colocar aqui do lado, Mas eu não tô conseguindo não, Vou ter que fazer assim, Pedra polida, Ok, Isso aqui é só entrega do material, Lembre-se que eu ainda não tô entregando mana aqui, Tá, Preciso do poder de mana, Saiu um a mais aqui, Aí, Aí tá bom, Aqui um agarrador, Vai puxar, Placa reforçada, Certo? Certo, E aqui, A passadeirinha, E vai entregar, Pra cá, Ótimo, E agora, Só precisa do poder de mana, Mas como esse episódio, Tá ficando muito longo, A gente vai finalizar por aqui, Caiu um pouquinho nossa produção, Porque deve ter, Alguma coisa aqui, Deve ter, Deixa eu ver, Que pode ter acontecido, Não sei, Mas alguma coisa aqui, Que diminuiu a produção, Que caiu um pouco aqui, Nossa felicidade, Mas pode ver, Que praticamente, Tá, Tô fazendo quase todas as entregas, Acho que é os laticínios mesmo, Acho que é o queijo, O problema é o queijo, Tá, Então a gente continua, Daqui no próximo episódio, Valeu e, Falou! É isso aí pessoal, Se você curtiu, Não esquece de deixar aquele like, Se ainda não é inscrito, Inscreva-se no canal, Dá aquela balançada no sino, Pra ativar as notificações, E compartilhe nas suas redes sociais, Aquele abraço, E até o próximo vídeo! É isso aí, Tchau! Tchau.